E aí, já que é pra tombar, tombei, bem, bem, já que é pra tombar, tombei Spencer na área, agora com um quadro novo, o Spencer responde Espero que vocês gostem, mas antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal, bora Você tem namorada? Nada, vai tá on Imagina que você tem 100 mil dólares, mas você só pode gastar só com uma coisa, com o que você gastaria? 100 mil dólares? Bom, eu moro no Brasil, 100 mil dólares em reais ficaria 542.550 reais Eu gastaria com... eu ia comprar no Kinder Ovo Fique 30 minutos falando inglês com alguém da sua família 30 minutos não dá porque o vídeo vai ficar muito grande, mas bora lá Dá o sumiço no celular de alguém da sua casa Você vai dar merda, bora O celular dela tá aqui Miguel Oi Pega um telefone pra mim, pra eu botar aqui, que eu usei um negócio e botar uma bolsa Não sei onde está teu telefone Tá ali na sala Tá na sala ou não? Eu botei na sala, tá na sala sim Deixa eu ver Pegou? Não tá lá Tá na sala Não tá, vai lá Não tá na sala Não é possível Não é possível Eu trouxe ele na bolsa quando eu cheguei da loja No bolso do short O outro bolso tá furado Não tá nada Tá nada Procura pra mim, Miguel Vê no quarto, por favor No banheiro Pensa que ele tá me dando a mamãe que tá no quarto Daniel Não tá lá, tô falando Isso daqui é pra tua avó pra descer Não tá bem Eu não vi, irmão O quê? Eu não vi a mamãe que acionava Ele não viu, tá vendo? Ele não viu Ele não viu Não tá mentindo Rafael, você viu meu telefone? Ninguém viu com o telefone Eu fiz, irmão É só um dinheiro que vocês vão ter que pagar mais nada Você que perdeu o telefone de frente Não, eu subi com o telefone Você perdeu, ninguém viu? Eu subi com o telefone Não viu nada Tá, tá bom Deu pra minha avó então pra ver se tá na casa dela É, vou ligar como? Qual anime você prefere? Naruto, Dragon Ball, Death Note ou Boku no Hero? Death Note Trola sua mãe dizendo que você vai se mudar para Santa Catarina Bora, né? Vou chamar ela e falar que eu vou me mudar pra Santa Catarina Mãe! Vem cá Chega aqui Um grupo de tiktokers me chamou pra participar de um evento Vem merda Por que vem merda? Não sei, fala Eles me chamaram pra participar de um evento Vai ter só tiktok com amor Eles me chamaram pra participar Não é bom? É... Onde? Então Vai durar uns... Seis meses Tá de sacanagem É sério Tá malandinho Santa Catarina Nem foi Por quê? Claro que não é legal, tá maluco Tá muito engraçado É muito engraçado mesmo Engraçado Engraçado Seis meses Seis meses só Santa Catarina Depois eu volto Que não Que não Como é que tá pra Santa Catarina sozinho, tá maluco? Ah, eu Não Já tenho 19, né? Não, não Não, nada disso Também não moro, mas aqui pessoal Tá maluco? Cinco fatos que quase ninguém sabe sobre você Eu não gosto de refrigerante Adoro One Direction Eu odeio musical Além do Flamengo eu torço pro Real Madrid E o quinto fato é uma promessa que eu fiz pra mim mesmo que vocês ainda não sabem Eu prometi pra mim mesmo que se eu ficar famoso Eu vou fazer a tatuagem do Chester Do Lincoln Park Aquela chama que ele tem no braço Eu vou fazer aquela tatuagem que eu acho linda, linda, linda Se eu ficar famoso eu vou fazer aquela tatuagem Agora vocês sabem da promessa Se pudesse ser alguém ou algo por 24 horas Quem ou o que você ia escolher ser? E por quê? Vamos lá Eu seria o Chris Brown Por quê? Você já pensou em trazer vídeos jogando alguma coisa? Eu já trouxe, cara Tem vídeo meu jogando Entra no canal aí pra tu ver Faz um vídeo no seu canal reagindo ao rap do L, do Kira, do Beer Que é o Nir E o Melo, por favor Já fiz, tá no ar Tá aqui no card Qual a sua idade? 19 anos Uma idade bem merda Na moral Eu duvido você pôr o dedo do pé na boca Eu duvido você fazer uma trollagem com alguém da sua família Tu duvida? Ô mãe Ô mãe Ô mãe Sim, vem cá Taca ovo no teu priminho Foi mal Evandro? Foi Desgraçado Era um dos desafios Foi mal Só mandou Era um dos desafios Ah não Ai caramba, minha mão tá podre Se lava direitinho aí, viado Se lava... Eu acabei de lavar... Se lava direitinho Deu maior dor no coração Desafio, trollagem Nesse vídeo Comenta aqui Deixa um like Se inscreve no canal pra me ajudar Espero que vocês tenham gostado Já comenta o próximo desafio Sua pergunta aqui nesse vídeo Me segue no meu Instagram ArrobaMiguelspensenderlineoficial E no meu TikTok ArrobaMiguelspensender20 Tamo junto, família